Estamos de volta, hoje o papo é sobre trabalho infantil e no bloco anterior a gente estava falando das camadas que envolvem esse problema e que precisa ser pensada também políticas para isso e aí eu queria ouvir agora a Damiana sobre esse assunto. Como já foi falado aqui, esse assunto é bem mais complexo do que a gente imagina. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa complexidade para a gente. Sim, estávamos falando no bloco anterior a respeito do trabalho também de envolvimento da família, construção de políticas públicas dessas famílias e sim, quando você fala em construção de políticas públicas voltadas para crianças e para adolescentes, não tem como você não pensar num trabalho que envolva a família, até porque a família é a base, é o núcleo primário dessa criança e desse adolescente. Então se essa família não for trabalhada ou de forma preventiva ou realmente no foco em que há necessidade, que se detecte ali aquela necessidade de atuação, você não vai conseguir desenvolver um trabalho para a criança e o adolescente. inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, está previsto que faz parte da responsabilidade, a responsabilidade da família, do Estado, da sociedade civil garantir o quê? Os direitos da criança e do adolescente. Então se você não trabalhar essa família, se essa família não entender que na verdade ao invés de ela estar garantindo um direito para aquela criança e para aquele adolescente, ela estar violando um direito, como que você vai construir uma política pública? Então essa política pública, quando nós falamos, nós falamos de uma política pública que envolve vários órgãos, envolve conselhos e fóruns relacionados à construção de políticas pertinentes a essa temática, envolve, claro, sociedade civil, é responsabilidade de todos. Qual é a nossa realidade atualmente? Como tem sido implementadas essas políticas? Porque a gente sabe que no Brasil, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, muitas famílias estão vivendo em estado de miserabilidade. Então é preciso que faça-se alguma coisa, política de geração de rendas, enfim, alguma coisa, porque não dá para você também cobrar de uma família que está passando fome e que essa criança não vá para a rua, para o sinal, pedir ou vender alguma coisa. Então, na verdade, a gente tem essa realidade, que é uma realidade de miserabilidade, e existem políticas hoje que atendam, que a gente consiga diminuir esse problema, enfrentar esse problema. Qual é a realidade do Brasil hoje? Eu vou falar um pouquinho, então, das políticas públicas que são executadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, que é a instituição da qual eu faço parte. A gente tem diversas políticas que são de execução obrigatória em cunho nacional, em todo o território nacional, como, por exemplo, políticas de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, políticas de combate à informalidade, políticas de combate ao trabalho escravo, que é muito presente hoje também ainda, essa chaga permanece. E temos duas políticas que são voltadas para a área da infância e da adolescência, que são o projeto de combate ao trabalho infantil e o projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho. E eu vou focar um pouquinho na intersecção entre os dois, porque no Brasil a regra da idade mínima de admissão ao emprego é 16 anos, se admitindo em condições permitidas pela Constituição, ou seja, o adolescente não pode trabalhar em horário noturno, nem em funções perigosas ou insalubres, mas a partir dos 14 anos, essa é a exceção que a Constituição traz, ele pode trabalhar como aprendiz. E qual é o ponto-chave disso? O Brasil e a América Latina, nós temos uma peculiaridade, que é a maior quantidade de trabalho infantil na região latino-americana é exatamente nessa faixa de 14 a 17 anos. Mas quando eu estou falando de trabalho infantil, é do trabalho infantil irregular. Então a nossa ideia é transformar essa situação proibida de trabalho em uma situação permitida de trabalho com aprendizagem. Ultimamente nós temos focado o projeto de inserção de aprendizes como aliado do projeto de combate ao trabalho infantil, no sentido de que as empresas que são obrigadas a cumprir essas cotas de aprendizagem, que elas passam a absorver o adolescente que esteja em alta condição de vulnerabilidade, entre eles a de egresso do trabalho infantil. Ramiana, e como é que tem sido lá na secretaria? Recentemente o governo do Estado lançou um programa de transferência de renda, não digo voltado especificamente para essa questão do trabalho infantil, para essas famílias, mas para famílias que estão vivendo, vivenciando momentos difíceis economicamente falando, agora em tempos de pandemia. E obviamente isso vai refletir também para evitar que essas crianças pertencentes a essas famílias vão para situações de trabalho, de forma como o próprio Eugênio colocou, de forma irregular. E também nós temos construído campanhas, até mesmo em parceria com o próprio FEPET, construção de campanhas para a conscientização da população quanto a essa questão de erradicação do trabalho infantil, quanto a própria questão. No dia 18 de maio nós fizemos atividades em parceria com o FEPET e o próprio governo do Estado também fez um ato que o 18 de maio foi o dia de combate à violência e exploração sexual. Quando falamos de exploração sexual, estamos falando também de um trabalho infantil, que muitas crianças são exploradas sexualmente. E é um trabalho infantil, por mais que às vezes isso passe apenas como uma violência, fique invisível à sociedade, que ali existe um adulto, que ali existe um crime e que ali existe um trabalho, alguém que está ganhando dinheiro em cima daquela criança, daquele adolescente que está sendo explorado. Então nós fizemos trabalho em conjunto com o FEPET, de campanha justamente de conscientização da população. O próprio governo do Estado fez um ato nessa data, foi criado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro uma cartilha abordando não somente a questão da violência sexual, mas também a questão da exploração sexual e também alusivo ao dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Também em parceria com o FEPET estaríamos realizando trabalho, realizando lives também de conscientização para a população, fazendo divulgação de material, porque dessa forma também, Ricardo, de conscientização de trabalho, não somente junto às famílias que possam, vamos dizer assim, colocar o seu jovem ou a sua criança em situação de trabalho infantil, mas da população de uma maneira geral, essa população que às vezes olha com um olhar de naturalidade, que é melhor uma criança e um adolescente estarem trabalhando do que roubando, essa pessoa que a gente também precisa conscientizar, essa pessoa que muitas vezes fala não, eu faço a minha parte, eu sempre ajudo, eu compro uma balinha daquela criança que está no sinal de trânsito, eu ajudo, eu estou colaborando, e na verdade essa pessoa está reforçando para aquela criança continuar numa situação de exploração, para aquela criança e aquele adolescente continuar numa situação de vulnerabilidade, numa situação que ele possa estar tendo seus direitos não garantidos e violados, na verdade. E fizemos parte também de uma reunião, estamos em desenvolvimento com um trabalho junto à Quinta Promotoria de Justiça da Infância e do Adolescente e outros órgãos também que estão envolvidos a nível do município do Rio de Janeiro e a nível de Estado também, sociedade civil, que é buscando viabilizar um trabalho junto a essas crianças e jovens que realizam trabalho infantil em sinais de trânsito, na Barra da Tijuca, no Recreio e adjacências, com a finalidade de futuramente expandir, obviamente, para outras regiões da cidade. Porque, assim, eu tenho um número aqui que no Brasil é cerca de 1,8 milhão de crianças com idades de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, segundo o IBGE. Isso é um dado de 2019. Como que vocês têm avaliado, têm dado conta dessa demanda? Essa demanda é muito maior do que o trabalho que é possível fazer, que tem sido feito? Qual é a realidade hoje no Estado do Rio de Janeiro? Então, a gente tem que falar sobre duas coisas quando a gente vê esses números. Primeiro que 1,8 milhão, ainda é uma realidade muito difícil e é um número que realmente tem que causar esse tipo de provocação entre a gente. Mas, quando a gente pensa no histórico de redução, que o Brasil já teve 9 milhões de crianças e adolescentes nessa situação, a gente pode pensar que houve implementação de políticas que deram certo nesse sentido. Porque houve uma redução drástica desses números com o passar dos tempos. E agora o que a gente tem é um núcleo duro do trabalho infantil. Porque, quando a gente pensa nesse histórico, essa redução foi freando, freando, e ela estancou. E agora a gente ainda teve esse reporte do possível aumento a partir da pandemia. Então, acho que a gente tem que pensar no que deu certo nessas políticas de enfrentamento ao trabalho infantil, da ação da erradicação mesmo, a partir da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e também a partir de políticas de transferência de renda. O fato de que a maioria desses números é composto de adolescentes já com idade para estarem em um trabalho legal, que é, por exemplo, a aprendizagem, que é a aprendizagem a partir dos 14 anos, também é algo que a gente pode ter em conta na formulação de política pública. Ou seja, a gente pode transformar a situação de um adolescente de 14 a 17 anos que está numa situação irregular de trabalho para uma situação regular de trabalho por meio da aprendizagem profissional. O IBGE tem uma faixa que vai de 5 a 13 anos e depois de... que é a faixa que não... que ele não pega o trabalho infantil abaixo de 5 anos, não. Mas na faixa etária de 5 a 13 anos, nós temos que pensar na formulação, no fortalecimento de políticas públicas da assistência social. Realmente, hoje em dia, nós tivemos esse aumento desse número devido à pandemia, mas é um trabalho que já vem sendo realizado ao longo de muitos anos. Existem pessoas que já estão nessa luta há muito tempo por conta da erradicação do trabalho infantil e que já vêm dando resultados. Agora nós vamos ter que repensar por conta dessa nova realidade pós-Covid e repensar justamente em cima, sim, dessa questão de trabalhar o jovem numa modalidade de jovem aprendiz. Vai ser uma inserção no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, um momento de aprendizado. Ele não vai estar somente sendo... está no mercado de trabalho, mas ele vai estar aprendendo. Ele vai estar sendo capacitado para uma inserção futura no mercado de forma profissional. Então, eu vejo como é um desafio para todos nós, não só a nível de governo, seja ele em constância, mas a nível de sociedade civil também, de enxergar e de enfrentar esse novo momento e de construir políticas públicas a partir dessa nova realidade. E, sim, é algo a se trabalhar enquanto políticas públicas, enquanto garantias de direito, esse jovem enquanto um jovem aprendiz. Você alia a geração de renda e você alia a questão do aprendizado. Esse é o caminho, né? Você está contribuindo para a formação. É o que a lei permite e o que é legal, né? Exatamente isso. Infelizmente, chegamos aqui ao final, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença, Eugênio. Muito obrigado por partilhar aqui seus conhecimentos com a gente, bater esse papo. Damiana, também muitíssimo obrigado pela tua participação, pela tua contribuição. Muitíssimo obrigado mesmo. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau, 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 tchau.